Paulo Oliveira pergunta Tio Chico, absurdo a CB500F custar 40 mil, a Honda está acabando com a gente, tem uma fez a 250, tá difícil trocar de moto hoje em dia hoje em dia as diferenças são absurdas fala a sua opinião, é isso, já falou uma coisa que eu canso de falar aqui a Honda ela só vai mudar esses preços absurdos da CB500 F, X a linha 500 quando chegar a uma concorrente no dia que chegar uma concorrente com preço bom e está vindo aí, que é a dominar aí a Honda e no dia que a Kawasaki ela lançar o motor acima do 350 na Versys e que eu vou até fazer um comentário sobre isso eu vou aproveitar para fazer um corte eu conversei com o mestre Splinter que eu mando meu beijo, mestre Splinter meu querido mestre Splinter e há alguns meses eu tinha que fazer esse vídeo aqui comentando da Versys X 400 que eu esperava tanto vocês também estão na expectativa da Kawasaki lançar uma Versys e o mestre Splinter ele não me fala as vezes as coisas diretamente ele fala através de enigmas e ele me pediu para assistir o vídeo do Bill que ele fala da Versys que ele diz que o Bill decifrou o enigma e tal e eu entendi que parece e aí eu não estou cravando parece que a Kawasaki ela não vai trazer uma Versys X 400 me parece que a Kawasaki ela vai fazer uma Versys X 450 parece que é isso parece que não é uma 400 parece que eles vão subir aí ou 450 ou 500 parece que eles não vão ficar nesse motor na Versys parece e aí pode pode ser eu não estou dizendo que é pode ser por causa do do Promote no caso não o Promote mas o Euro 6 porque a Kawasaki ela lança as motos de acordo com o mercado europeu e a gente herda essas motos mas a Kawasaki também eu não estou prevendo muito essas esses lançamentos cabriocráticos da Kawasaki eu dei uma esfriada pelo que eu sei também da dificuldade da Kawasaki com a cadeia produtiva e a sua cadeia produtiva eles estão com dificuldade esse problema de microchip aí ferrou a Kawasaki e dá para perceber que eles não estão conseguindo entregar a quantidade de motocicletas motocicletas que a gente dá demanda então eles lançaram agora a Versys 650 excelente Versys e eles não estão conseguindo entregar de acordo com a demanda outra coisa a a Z650 RS que acabou de lançar vocês perceberam que ela não tem embreagem assistida desculpa ela não tem controle de tração ela não tem controle de tração falta nela algumas coisas que tem na Versys e tem na Z650 por que que eles não colocaram? me parece que é exatamente essa economia que eles estão fazendo então eles lançam em uma linha bota o controle de tração que tem que entrar microchip essas paradas todas em outra linha eles deixam mais para frente então provavelmente mais à frente eles vão lançar uma RS aí com controle de tração então eles estão fazendo tudo a conta gota exatamente por essa crise global que nós estamos tendo aí dos semicondutores a Kawasaki ela está sofrendo isso é perceptível então eu não estou dizendo que ano que vem vai ter uma Versys X450 não estou dizendo isso mas seria uma boa briga uma Versys X400 ou 450 da Kawasaki para fazer o preço da CB500X cair seria uma concorrente de peso por quê? porque Kawasaki é superior a Honda é fato Kawasaki das japonesas e lembrando as japonesas elas não são marcas premium é marca polvão talvez vocês enxerguem como premium aqui no Brasil porque a gente é lascado mas quando você vai lá para fora todas as marcas japonesas é tudo polvão é tudo marca moto barata tá? não é premium então a Kawasaki ela tem qualidade superior as suas motos são superiores a Honda acabamento é melhor tudo é melhor do que a da Honda aí quando você vem com uma a política de preços da Kawasaki que é boa aqui no Brasil os caras eles vêm com preço competitivo sempre quando eles lançam uma moto eles não fazem preços absurdos como a Honda faz eles tem programas programas de de bônus né? que eles chamam de bônus mas é desconto a Kawasaki ela tem eu sempre falei isso que a Kawasaki ela é de jogo aqui no Brasil então mas só que todo esse problema na cadeia produtiva da Kawasaki atrapalha esses lançamentos o que é uma pena uma lástima e isso é uma coisa que realmente nós não temos controle e nem eles porque é uma coisa global que tá afetando a cadeia produtiva deles assim como tá afetando também da Yamaha então eu eu enxergo que se a Kawasaki lançasse uma uma crossover na pegada da CB500X com preço menor entregando mais que com certeza entregaria forçaria a Honda a baixar o preço porque ia perder venda ah tio Chico mas tem Honda em todo lugar verdade não tem Kawasaki em todo lugar mas ia dar problema ia dar dor de cabeça principalmente em estados do sudeste do sul daqui do nordeste que tem Kawasaki então a Kawasaki ela poderia dar aí uma uma carreirinha aí na Honda em relação a CB500X tá em relação ao futuro pode ser que com a Dominar 400 que tem 10 cavalos a menos do que a CB500F e também a Dominar 400 que vai ter uma versão aí uma versão meio crossover né com bolha tal também pode ser aí que dê uma balada na venda da CB500X ou F não estou dizendo que vai que irá mas pode dar uma balada porque a previsão é que essa moto venha a menos de 30 mil reais então o que que nós precisamos de competitividade novos players motos pra competir com a CB500F ou X pra que a Honda ela se toque e baixa o preço é possível? é tem trouxa que paga? tem isso atrapalha? muito mas o que falta aqui é competitividade a gente não tem motos competindo nessa categoria não tem a Honda tá nadando de braçada e ela tá sozinha nesse segmento e essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado e se você quiser